Fala aí pessoal, beleza? Continuar nossa aventura aí, emocionante aí 3.2 agora Não tô jogando sozinho Tá eu e o... Dá pra tirar o laser da minha cara, palhaço? Tiago Lima aqui Vem cá Vem cá Só com você, palhaço Bora, vambora Continua a missão agora Cata aí, cata aí Pego e comprou a arma, aquela arma do Velho Oeste Tô com pouco dinheiro, cara Ih, mané, temos visita, hein Caraca, pegaram o soldado, mané Ih, tu viu? Eu vi Os caras alimentam a lagartixa Lagartixa? É, lagartixa Isso aí pra mim é lagartixa, rapaz Tá maluco, os macos não tem medo de nada não Pra mim é lagartixa Será que tem que atravessar nadando? Não vou entrar na água, não Tá maluco Vou pegar esse otário aqui Vou na mão com eles Aqui uma planta aqui Ah não, não é nada Oh, oh, oh Tô violenta Caraca Nossa Tô viu? Eu vi Nossa Tô violenta Nossa Tô violenta Não dá jeito não, mano Vou ficar atacando Um foguinho Ih, palhaço É você, né Toma Ah, sniper Você tomei sniper Olha o sniper da floresta Ai Toma Os caras são violenta Ih Os caras são violentos Ih Ih A gente tem um botãozinho Viu o botãozinho deles Eu vi A gente tem tecnologia também, né Deixa eu botar aqui o sangue pra gente Ai, deixa o sangue nosso aí Ai, caraca Esse cara chega sem avisar É, eu vou ganhar todo aqui, mano Agora eu quero que eu não venha pra lá Se tiver problema no coração Pode jogar ver o... Ai, pisirar a cabeça do atalho Toma Chegar naquele botãozinho lá, mano Aqui, ó Ah, tem uma ponte aqui, ó Não, jeito de chegar Aqui, achei, ó Vem cá, roda essa ali Roda ali que eu te dou Cobertura Quem tá atacando isso O babaca que tá atacando isso aí Dá pra tu parar de atacar isso aí Que tu vai me acertar, ó, palhaço Toma Não esquecer sniper, tá Você não é sniper Tá só investigar É Vou investigar, né E agora? Tem que ir o seu pai pra água, hein Tem que ir pela água gelada Nossa, não dá não Não, cara, ela... Eu acho que tem que... Eu acho que tem que dar um tiro... Ah, pega a escada aqui, ó Ele, ele tá onde? Eu acho que tem que dar um tiro ali, né O babaca não pega lá Não dá, né Que tá atirando Sei, também não deve procurar ele Só achar ele Ah, aqui Tem uma escada aqui, Thiago, ó Agora que eu vi, ó Eu tô aqui em cima Ah, tu não avisa, palhaço Eu falei Só que não tem como Acho que dá um tiro ali naquele botãozinho Dá certo? Opa, cheio Ai, pássaro Não Deve ser alguma coisa por aqui, ó Ih, aqui Tá trancado lá pelo outro lado Abre aí, ô palhaço Não quer abrir, não Vem pra volta Ah, um barquinho Que bacana Você pilota, vai Só gosta de pilotar coisa pro motor Você é quase Tem Perder Aí eu te pergunto O que é isso? Eu acho Tu tem que rodar uma alavanca aqui sem aeroní Eu acho Eu vou lá do outro lado da mané Da mané Da mané Vai, eu vou ficar aqui Alguma coisa aqui, cara Tá trancado pelo outro lado Como é que eu vou dar uma investigada ali Vê? Vê que tu achou uma alavanca por aí Pra rodar a roda Vai, vai 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 Ai Ai Quem tacou? Cadê o palhaço? 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 Ali, ó Toma 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 Cachorro Mas o cara conseguiu me acertar Entre um monte de madeira, ele passou com a flecha, nossa É bom, hein? É Tá com a luz É Tá com a luz É Tá com a luz Ai, caraca, o jacaré é grosso. Eu vi. E somente isso, é que eu vi? Caraca, maior jacarezão, hein? Quer dizer, maior lagar... Ah, isso é uma lagartixa. Tá esperto aí que ele vai pular em tu, hein, mano. Caracoles! Esperto aí, maluco. Alavanquinha demora, Bessa? Abre o portão. Aí sim. Hum... O que é? Ponte? Os caras tem todo um sistema pra rodar o barquinho embora, Thiago. É por cima. Aquela ponte lá, ó. O barquinho aí é um barquinho, é dois, hein? Ah, meu filho. Falta um flare aí que ela não tá vendo, né? Cuidado. Cuidado. Bora, bora. Vai na frente, vai na frente pra gente ver o seu rebolado. O que é que você é de morto? Aqui parece um acampamento militar, ó. Trice, eles são uma das companhias que fundam a BSA. Ei, o que eles estão fazendo aqui? O que? Não tem nada com coisa antiga, não. É. Né? É. Esse marro deve ter até cobra. Opa, não falei que tem cobra? A cobra aí! Tinha cobra? Achei um ovo. Surri cobra. Meio surri. E a cadeira pra ficar a bola aqui, né? Opa. Ah, agora eu tô até mais forte, pô. Pegou o que? Ih, achei a joaninha. Ih, achei a joaninha nada. Ih, achei um tesouro. É. Por que eu não mato aí? Tô correndo esse mato aqui, mano. Opa, a cobra. A cobra. Não, não. Dinheiro. Ah, vou fazer missão. Caraca, essa parte aqui, essa descida aqui, me lembra aquela descida do Resident Evil 4. Que a gente desce, aí tem um lago. Aí depois a gente enfrenta tipo um peixão gigante, uma baleia. Uma baleia, né? Peixão, acho que é o modo burro de falar, né? Peixão. Peixão é o modo burro de falar, né? É, fechão. Nossa, os caras tão... Pô, tu viu os índios ali? Uhum. E o... Oh, trabalhando... Oh, tem um lago lá em cima. Mano, não alerta não, não alerta não. Quebra-se que eu disse. Nossa, o cara não viu. Toma. Caraca, essa fábrica aqui é show de bola, mano. É tudo, já. Tô aqui. Eu tô aqui. O que é isso? Sai, Tiago. Sai, Tiago. O Tiago estraga com prazer. Eu ia brincar um pouco com ele. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Aqui, aqui, aqui. Estou subindo aqui. Estou subindo aqui em cima. Olha o que eu falei. Estou subindo aqui em cima. Olha a alavanca aí. Ar, munição. Ar, munição, Tiago. Pera ali. Rápido. Se mexe assim. Bora. Preciso que eu te agarra minhas costas. Calma aí, pera aí. Peguei me acertando aí, cara. Cover. Cubra-me. Cover-me. Cover-me. Nossa. Cobra. Cobra. Bora, cheio. Eu sou a burro. Cadê isso aí? Cadê os caras? Bora. Ah, tirou mesmo. Pum. Ah, o cara ali. Achei. Bate a coisa. Toma. Graçada. Era para a gente ter ido ali. Como é que chega ali? Olha o que dá aqui. Dá uma vasculhada aí, cara. O que é a madeira aqui? Você nem viu. O que é a madeira aqui? Tirei. Bora. Esse cara de novo, mané. Ai, papai. Toma. Morre, morre, morre. Morre, capir. Morre. Opa, corda de ouro, ó. Esse cordão eu quero. Deixa eu pegar a ferra. Deixa eu pegar a ferra dele, hein. Uma vez que você pega esse cara aí. Olha que o lance é aqui, ó. Me dá... Me dá a cor ver. Aí, tem que ver aqui em cima. Vou dizer, granada. Aí, me dá a cor ver que eu tô fechando as válvulas. O que que fechou? Nossa, tem mais maluca ali, mané. Os caras não param de vir, não. Ai. Estão ouvindo da onde? Aqui, ó. Esse cara é resistente, hein. Aí, tem munição aqui, a Vera, Tiago. Toda a gente tava matando... Arramatou um arqueiro, lá. Munição ali, ó. Ali, Tiago. Munição ali, Tiago. Bora, bora, bora. Bora que eu te cubo. Deixa o cara de chance. Mas faz com ele. Tem outra, tem outra... Colé! Até colé! O que que é aqui? Eu tenho uma alavanca aqui. O que que é? O que que essa alavanca fez? Aqui, ó. Agora eu vou primeiro, sabe o que? Não, eu vou primeiro. Puta, é mal educado. Tchau, tchau. Tchau. Aí, toma aí, touro grande. Ó, o cara aí, ó. Maluco. Cuidado aí, mané. Cuidado aí, Tiago. Tiago, o cara da motosserra tá aí. Se liga. Tô vendo, meu. Se defende aí. Viva aí. Vem logo. Tô tentando, bora. Ai, meu Deus. Bota a agulha. Cadê ele? Cadê ele? Como tô vendo? Tá em cima. Corre. Bota a agulha. Bota a agulha. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, Tiago. Pra cá. morre morra sai dai maluco, cola com ele não dá um brilho na cara dele morre capeta bora 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 vai munição deve ser aqui em cima vai ó mais um não, aqui já tá é aquela alavanca lá ó lá lá onde o cara tava na motocena será que lá vai lá então vai vai lá que eu vou ficar aqui essa aqui é a última só que o maçarico tá ligado em cima tá onde cara que que tá fazendo aí foi do ato aqui lá calma não, não é nem eu quero que eu vou ficar lá só isso ah tá tem que ser por aí né ou também não é aqui A patrulha. Onde é a patrulha? Era pra ser aqui. Calma aí, tem alguma coisa errada. Coisa errada é pra cá. Foi não? Calma aí, calma aí. O fogo tá pra lá. Tem uma alavanca? Desce aqui, cara. Deixa eu chegar até lá. Mas não é ela não. Pois é. Caraca. Outra coisa então, vamos procurar. Olha minha filha, tem nele. Eu voltei pra cá de novo. Talvez ali, olha. Caraca, velho. Aqui é um curra doido. É, que isso aqui. Peraí, vai. Peraí, vai. Peraí. Vai dar ali, né? Aê. Calma aí, calma. Peraí. Acho que ali você já foi, pô. Pois é, ali eu já fui. Vai. Alguma coisa aí. Vê nessa torre maior aí. Vê essa torre maior. Ah, mulher. Aqui não tem nada não, mano. Tô ligado onde é agora. Só que como é que eu vou subir ali? Calma aí. Ali, Michael. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Deixa eu ir em cima pra me ver. Tá piscando ali, ó. Ó. Tá vendo onde eu tô apontando? Não vendo? Aê. Tá onde? Ali, ó. Aqui, ó. Onde tu? É nessa... Nesse lavunca aqui, ó. Só não sei como é que faz pra ele tá lá. Olha lá. Ali, tá piscando ali, ó. A última que tem. Tem a grande baú ali, ó. Tem a bala. Só tem que achar o pronto, que é pra ir pra lá. Que isso? Ah, tem que ir lá pros... Ah, tá. Tem que ir por aqui, ó. Por aqui, ó. Onde? Achei, já. Já achei. Bora achar que eu vou. Vai lá. Ó, escondidinha, hein. Escondidinha é essa, hein. É. O Resident Evil 6, cara. Você aperta o... Acho que é o R1. Ele mostra o objetivo. Eu não gostei disso, não, mano. Eu prefiro procurar. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver agora. Vê aí, se liga que vai entrar. Vai ter surpresa na parada. O que que tá acontecendo? O fogo tá abaixando. O fogo tá abaixando? O fogo tá abaixando? Porque você tá com fogo, vai ser? Aí, ó. Você tá com fogo? Tá lá, rosto. Tempo. É, mas... O que é que aconteceu daqui? Ó, tá. Eee, começou essa música aqui... É misteriosa. Vai meter na cara não, mano. Vai meter na cara não. Ui. Vem! 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 Foi mal, galera! Aqui! Ei! Vem! Opa! Chega devagar, Niki! Josh! Josh! O que é Josh? Sheva? Sheva? O que é Josh? Sheva? O que é Sheva e você? Tudo bem, Josh? O que é? O que você chegou aqui? Nós... Estamos no porto quando nos atacamos. E então... Bem... Eu acabo aqui. Onde o resto da equipe? Onde está o resto da equipe? Onde está Josh? Onde está o resto da equipe? 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 Vamos ver o chica depois. Onde está o resto da equipe? Onde está o resto da equipe? Qual é o resto da equipe? Sheva, acolva-me! As estrelas! Covore-me! Atenção! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Pega! Pega as coisas, Thiago! Pega logo! Pega as coisas, Thiago! Pega logo! Natcho! Mas não deixe a Gata! Tem que ter segurança para o seu computador! Está jogando o que? Não! Pule ali! Pule ali! Na plataforma! Natcho está se movendo! Espera! Perdeu uma vida, viu? Pega essa vida aqui, mano! Nossa! Ai! Pega! Mete a Gata! Pega o mole aí! Pega! 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 Pega lá! Pega-se! Pega! 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 Rua! O cara ficou lá do outro lado O cara ficou lá do outro lado, eu te juro Bora, bora, bora O cara ficou lá do outro lado, eu te juro Bora, bora Move, move O cara ficou lá do outro lado Opa O cara ficou lá do outro lado 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 O cara ficou lá Quê quiser Vamo Ele tá O cara tá vindo ali, velho. Vambora! 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 O cara não caiu não. Vambora! Fecha a porta! Fecha a porta! Tranca! Tranca a porta! Joga a chave fora! Tá tudo ok sim, Josh. Tá tudo ok sim, Josh. Tá tudo bem. Parece que o Dregion está tentando destruir o lugar que eles fizeram esse escape. Você deve parar de me parar antes de ter muito tarde. Eu vou tentar encontrar uma caminho fora daqui. Tá tudo bem. Nós vamos atrás de Irving. Bom, ok. Agora há um doco em frente. Provavelmente é onde ele vai fazer o seu descanso. Copy isso. E Josh! Fique bem. Fique bem. Nossa, que momento emocionante. Ok. Bom. Deib. 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 Bom. O que é isso? Pronto tchau Simbora Simbora agora nessa aventura Bem agora você sabe que o Josh tá bem né Aqui 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 ó Aí ó pega aí ó Deixa nada pra trás não mano Pô aquele escurinho que tem o cesouro Ele ficou pra trás É onde? Aqui? Só um né Vambora 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 Opa Que barulho foi esse? Tem uma porta aqui mano Hummm A sala aqui deve ser secreta né Tá trancada pelo outro lado Tá trancada pelo outro lado Por que que tá trancada? Será que tem alguém dentro de casa? Vambora 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 Dá uma vasculhada do outro lado? Tá trancada Antes de ir dá uma vasculhada entendeu a minha cama foi mal desculpa meu cavaleirismo mas a descida ali da parte e aí o lancer aqui mesmo olha aí tu grita olha tá o cara aqui não viu o que eu gostei desse papo do cara de fogo de artifício nossa senhora a gente tem que dar uma voltão tá ligado Aham Bora, 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 bora Descobre o caminho Bora Vamos Rápido Corre Ai Nossa Ai Abre o caminho Nossa Caraca, caraca Nossa Vai 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 Morre 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 Taca, atira nele também, Diago Foi Ah Foi de olho na joia você, esperto Ai Quase que eu vou explodir, sai, sai Quase que eu me explodi Quase que eu me explodi Não sei nem vim Sustos, esse cara me deu, já atirou nele já Nossa Bora, vamo, 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 vamo Vamo, pessoal Vamo, vamo que eu cubro vocês, entra Vamo, vamo que eu cubro vocês, entra Você acaba do novo 't we Mam Toc Vamo, vamo, vamo. vamo, vamo, vamo. 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 vamo, waj É isso ai pessoal, fim do capítulo, troféu, boa, fim do capítulo 3.2, muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreva no canal se não for inscrito, se for inscrito todo junto misturado, acabei de liberar uma paradinha da Shiva, show de bola, nos vemos no próximo vídeo, falou!